Eu comecei a fazer vídeo de comédia em 2010, 2011 e o primeiro de temática cristã, se não me engano, acho que foi em 2011 ou 2012 e na época, nossa, que é isso, é pecado, não brinque com as coisas de Deus mas o pessoal confunde brincar com as coisas de Deus e brincar com quem é cristão no sentido de nosso comportamento, nossas atitudes, nossas hipocrisias coisas que a gente faz vista grossa, uma coisa, mas a gente faz outro tipo de comportamento e muitas vezes nossos vídeos, meus vídeos, procuram mostrar isso, mas de uma forma leve não brinca com a santidade de Jesus, com o poder, não, isso daí não tem como então é isso, a gente tem que saber separar, quando se trata de humano, eu vou brincar não, e mesmo assim, é uma brincadeira, eu vejo ali, que não tem aquele intuito de zombar negativamente é de levar a gente, de entretenimento e às vezes refletir, porque a comédia tem esse poder, tanto de fazer entreter quanto fazer refletir, quando pode juntar os dois, melhor ainda é, é bom